E agora, Celso Venise. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É terça-feira de mudança no tempo. Começa a mudar. A frente fria vem aí. Essa conseguiu romper aí a bolha de ar seco que estava sobre o sudeste. Encolhe a bolha, aumenta a frente fria. Ela vem pelo Oceano Atlântico, mas se junta a uma área de instabilidade no continente também. Por isso, já começa a haver ameaça de chuva no interior também. O que antes não existia, passa a existir. O interior também tem a possibilidade de chuva, começando pelo oeste de São Paulo, pela divisa do Paraná e depois chegando ao litoral. Como vai esquentar? Vamos chegar aos 30, 31 graus no litoral. Imaginem só. Vai ter aí a possibilidade de pancadas de chuvas, aqueles temporais. Mais barulho do que chuva. E depois começa a instabilidade a ficar mais constante a partir da noite e amanhã também. Hoje um calorão danado. Amanhã caem as temperaturas, no máximo 23, 24 graus. A noite não será tão fria, mas úmida, o que dá sensação de frio. Portanto, cai a temperatura, vem chuva por aí a qualquer momento da quarta-feira. Na quinta ainda fica meio nublado, mas depois sai sol com o decorrer das horas. Melhora o tempo e volta o calor no fim de semana com 30 graus. Alegria geral de novo. Grande abraço a todos! O homem do tempo!